Menor 7 na produção, terror dos baile porra Aê DJ Pablo RB Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção É o Beganzópolis, o toque do Mandela, o envolvente Um, dois, três, testa, um, dois, três Treme, treme, treme a bunda, vai caralhol, treme a bunda Do barulhão e do beguinha Vai, caralho, treme a bunda Vai, caralho, treme a bunda Vai, caralho, treme a bunda Isso é só um teste Chamando todos os noios Bem-vindos ao Banho do Pega A CIDADE NO BRASIL